A decisão enquanto essa dor não passa E ver não é fácil não Saudade, loucidade, a dor do coração Enquanto eu sinto saudade Me esqueço da solidão Saudade, loucidade, a dor do coração Enquanto eu sinto saudade Me esqueço da solidão Saudade, loucidade, a dor do coração Enquanto eu sinto saudade Me esqueço da solidão Saudade, loucidade, a dor do coração Enquanto eu sinto saudade Me esqueço da solidão Me esqueço da solidão Saudade, loucidade, a dor do coração